O Litoral do Piauí Então vem com a gente E depois que você conheceu a Praia do Coqueiro e a Praia do Atalaia Eu estou agora na Praia do Peito de Moça Essa praia é conhecida pela tranquilidade Aqui formam-se pocinhas, tem arrecifes É um clima de família Muitas crianças brincando à vontade E uma boa estrutura de restaurante Eu vou dar uma dica pra você que vem até a Praia do Peito de Moça Em Luiz Correia Bar do Carlito, bem na beira da praia E lá você pede o aracó ao molho de camarão Uma delícia que você confere agora O restaurante do Carlitos Na Praia do Peito de Moça Tem atendimento familiar E oferece pratos com temperos caseiros E incomparáveis Agrada todos os baladares Localizada entre as praias do Atalaia e Coqueiro A Praia do Peito de Moça É uma das mais tranquilas do litoral piauiense E por isso é bastante visitada por tartarugas marinhas para Desova Esses pontos são avistados facilmente E por esse motivo O tráfego de motos, carros e até pessoas São proibidos em alguns locais próximos Saindo a pé pela Praia do Atalaia É possível ir caminhando até a Praia do Coqueiro E de lá seguir até a Praia do Peito de Moça É um belo passeio Que além de bonito Faz muito bem a saúde Na Praia do Peito de Moça Durante a maré baixa Formam-se piscinas naturais Com águas mornas e transparentes Uma boa opção para a família inteira relaxar E corte a brisa gostosa do lugar As dunas de areia fina e um branco intenso Dão um charme todo especial ao local Que serve de cenário para fotos e trilhas O mais legal mesmo é chegar bem cedo E passar o dia simplesmente Curtindo a atmosfera bem legal Da Praia do Peito de Moça E depois que você conheceu as praias de Coqueiro Atalaia e Peito de Moça Pela Orla Eu vou trazer agora pra você As praias mais primitivas e bonitas Daqui de Luiz Correia E eu começo esse passeio pela Orla Pela beira da praia mesmo E eu começo com a praia de Carnalvinhas Um detalhe bem interessante Aqui tem os arrecifes Que se formam na maré baixa Piscinas naturais Muito bonitas Quer conhecer Carnalvinhas? Então vem com a gente Saímos de carro pela beira da praia E fomos apreciando a maravilhosa Orla Do litoral piauiense Nessa região existem muitos arrecifes Que com a maré baixa Formam incontáveis piscinas naturais Pela baixa frequência de pessoas E a extensão do mar Esse lugar é frequentado por famílias Que buscam mais tranquilidade Retiro e para os casais apaixonados Que vão atrás do magnífico pôr do sol do lugar De carro é possível contemplar mais de perto O esplendor da Orla de Luiz Correia Existem pequenas estruturas de bares e pousadas Especialmente nas praias de Carnalvinhas e Macapá O gostoso mesmo é aproveitar o cenário paradisíaco e primitivo E claro, relaxar bastante E nós vamos encerrar essa matéria de hoje No município de Luiz Correia Com a praia de Macapá Que é a última praia do litoral dessa cidade Para frente tem Barra Grande, Cajueiro da Praia E aí começa a do vizinho do Sera Essa região que eu estou aqui Era uma vira de pescadores Com o avanço da maré Soterrou toda essa área O legal de conhecer a praia de Macapá Que ninguém ainda soube dizer Por que o nome é Macapá É com a maré seca Porque cria umas piscinas naturais Tem uns arrecifes Que fica bem legal para fazer canoagem Caminhadas Enfim, curtir um pouco a praia de Macapá Uma das praias mais bonitas da região A praia do Macapá É considerada por muitos Como a mais bonita do Piauí E é ainda pouco conhecida Pela maioria do público Por ser mais distante Do centro de Luiz Correia E principalmente Pela dificuldade de acesso Torna o lugar mais agradável E contemplativo Indo a Luiz Correia Não deixe de conhecer A bela e fascinante Praia de Macapá Que não sabemos explicar A origem desse nome Renançada aí Já já tem muito mais Luiz Correia Pra você Então Ajuda a Luiz Correia Ajuda a Luiz Correia Ajuda a Luiz Correia